Olá amigos da TV Automotivo, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para você que é consumidor e para você que é lojista, tem loja de som e acessórios, que é um acessório que chegou no mercado há pouco tempo e está fazendo muito sucesso, que é o acessório aqui da Tech Car USB Charger. E eu estou aqui com o Ademar Provasi Filho. Tudo bem aí, Ademar? Tudo bem, Matheus? Tudo bom, você que vai explicar para a gente um pouco mais desse sucesso que vocês lançaram agora mas está todo mundo pedindo, está todo mundo comprando. O que é exatamente o USB Charger? Qual é o diferencial dele também? O USB Charger é um carregador automotivo ultra rápido, ou seja, ele veio para atender uma demanda do mercado uma necessidade daquele que está no congestionamento, falando de grandes cidades. Todos nós, né? Todos nós, temos muito tempo no congestionamento, em algum deslocamento, ou até em viagens longas precisa carregar o smartphone ou algum outro dispositivo. A maioria dos carros, posso dizer que quase que todos, possuem adaptadores. Por vezes o carregamento é lento, ou só mantém aquela carga. O USB Charger não, o Tech Car USB Charger, ele carrega ultra rápido. Legal. Tem aqui o produto, então. Esse é o produto aqui, né? Então ele vem como é um carregador ultra rápido, né? A gente está mesmo acostumado, você falou, é um problema, uma dor que a gente tem, né? Não só quem trabalha com aplicativo, né? Taxista, por exemplo, trabalha com aplicativo, ou quem é representante comercial, ou quem tem família, né? Exatamente isso. Se você tem lá o seu um, dois, três filhos, estão ali, um no banco, ou a esposa, ou o seu parceiro, sua parceira está ali no banco do passageiro, os outros estão atrás e só tem um adaptador. Com aquele fio com várias saídas, todo mundo disputando quem vai carregar. E não consegue carregar quando tem vários dispositivos. Quando você instala o Tech Car USB Charger no painel, no console, na porta, o carregamento é independente. Então todos ali podem usar, carregar, ultra rápido. Se eu quero uma carga completa, leve em média ali uma hora e vinte para carregar, eu só preciso de uma carga rápida para poder chegar ali no meu destino. Em vinte, trinta minutos você tem um carregamento que é o suficiente para você poder usar o seu smartphone. Aqueles adaptadores que a gente compra, né? Às vezes no farol a pessoa compra, ou na loja de serviços lá, de som, te oferecem um adaptador. Qual que é em média a carga que ele tem e qual que é a carga que esse aqui tem? Então, o Tech Car USB Charger, ele tem uma tensão de saída já de 5 volts, com uma amperagem de 3 amperes. Ou seja, a maioria dos smartphones, eles usam essa amperagem de 3, que é o que precisa, e o Tech Car USB Charger, ele entrega essa amperagem. Ou seja, você tem uma segurança, uma rapidez para carregar. Então, você que compra na loja ou no farol, às vezes por ter família, compra aquele duplo ou 3, só que não adianta, ele acaba dividindo a pouca carga que tem, né? Isso, e fica aquele fio, lá quem está no banco traseiro, para ir pendurado, se alguém bate ali, seja o joelho, ou faz um movimento um pouco mais brusco, quando ele já desconectou. O Tech Car USB Charger não, você vai, é uma instalação, tem um excelente acabamento, ele fica fixo ali, coloca o seu cabo no dispositivo e segue carregando durante a viagem. Pode carregar até tablet também, né? Tablet. Todos os dispositivos com entrada USB, você carrega. É, porque tem uma coisa que também é bem importante. Os carros mais modernos, né? A gente faz conteúdo para a revista aqui, né? Faz avaliação dos carros modernos. Os mais novos têm ponto de carga. A maioria vem com um só, alguns vêm com dois. Quantas pessoas cabem num carro? Cinco pessoas. Hoje em dia, só um vai ter o celular para carregar? Só os dois? Ou todo mundo? Fica aquela disputa, já carregou um pouco, deixa eu carregar, deixa eu carregar. O seu está muito ruim de carga, deixa eu instalar aqui, né? Então aqui a gente tem o produto, né? Estou até mostrando ele um pouquinho mais em detalhe. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, a primeira vez que eu vi, Ademar, é o acabamento dele. Parece muito com o acabamento original do carro, né? Não interfere nada no design. Interessante. É fácil de instalar esse produto lá na loja de som? Requer algum treinamento específico? Como é que é isso? Nós recomendamos, orientamos que seja um profissional especializado. Vai fazer um corte, seja no painel, seja no console, ou seja na porta, no puxador da porta. Ela instala a tomada junto com o cabo de alimentação e o carregador que fica interno, mais o cabo de 12 volts. Justamente é uma segurança que nós temos, porque vem com o fusível. Se porventura o cabo do seu dispositivo, o seu próprio dispositivo, estiver com algum problema, danificado, nós não corremos o risco de curto-circuito. O sistema já desliga automaticamente e nada ocorre com o seu veículo e com o próprio carregador. Então, além de tudo, temos a segurança de ter uma proteção contra curto-circuito e superaquecimento também. Legal. Então, ele é fácil de instalar, o seu instalador na loja vai instalar rapidinho, é seguro. Se tiver curto-circuito, ele desliga, tem o fusível como qualquer equipamento elétrico. Então, produto bem desenvolvido é outra coisa. E não altera o design. A preocupação é, mas vai alterar o design do carro? Não. Vocês vão ver que praticamente só vão enxergar aqui a entrada USB. Legal. Então, está aí, para você que tem uma loja de som e acessórios, um produto muito legal para você oferecer na sua loja, principalmente, todo cliente precisa desse produto aqui. Se ele tem um carro novo, vai ter um ponto ou dois, você pode oferecer para ele. Se o carro dele é mais antigo, ele está instalando um som mais moderno, todo mundo precisa disso e vai acabar de vez com aquela história de pôr um acessório lá para carregar na tomada 12 volts. Acabou isso. E mais, Marcos, nós temos ali nossos técnicos, engenheiros, à disposição para quaisquer dúvidas, que porventura algum instalador ou consumidor, entre em contato conosco, pelo nosso site, tem os telefones, esclarecemos quaisquer dúvidas do consumidor, do instalador e quem quer adquirir o nosso produto. Legal, muito bom. Agora, vocês têm uma grande história aí, até caro, o grupo Almap, tem uma longa história, uma longa trajetória. Como que vocês chegaram nessa nova linha de produtos aí para o consumidor? Como que começou a história da Almap? Olha, a Almap, ela começou como um eletrocampus no ano de 2003, com o objetivo de ser uma líder de kit de vidro elétrico e seus componentes. passaram-se há sete anos e em 2010 foi fundada a Almap. Uma necessidade, uma demanda do mercado, um aumento de portfólio, nós temos parcerias internacionais, aí nasceu a Almap. Sete anos depois, em 2017, a Almap adquire a Metalúrgica Techcar. E aí ampliamos mais ainda o portfólio, com máquinas de vidro elétrico, subconjuntos, acabamentos, molduras, chicotes, tudo que envolve o vidro elétrico. Mais o próprio kit. E há um ano, em 2019, surgiu essa ideia, pela necessidade. E pesquisando, pesquisando, começamos a desenvolver o produto e lançamos, agora em 2020, no mês passado, o Techcar e o SBT. Legal, então é uma empresa que tem uma longa trajetória, desde 2003, e muitos dos botões do acabamento de vidro que a gente vai procurar no mercado são fabricados pela Almap. Isso, nós importamos, desenvolvemos e importamos. Esse produto aqui, o Techcar e o SBT é 100% nacional. A Techcar é uma indústria brasileira. Legal, vocês desenvolveram aqui e fabricam tudo aqui. Tudo aqui. Garantia nossa também. Muito bom, muito legal. E outra pergunta também, né? Você deixa o dia inteiro carregando, ele fica carregado no fim do dia? Não tem risco, né? Para quem usa? Não, não tem, porque quando atinge a carga máxima, o carregamento para. Então, não corre risco de ter um desperdício de energia. E no mais, quando você chega em casa, aquela necessidade que tinha antes, de colocar na primeira tomada, hoje não. Você está com o celular carregado. Com o celular carregado. 100% de bateria, só vai lembrar no outro dia de carregar. Quando você vai estar no carro, vai lembrar que você tem o Techcar USB Charger para utilizar. Legal. Então, é isso aí. Bom, excelente produto então. Você viu, você que tem loja, conheça esse produto USB Charger, que é uma novidade. Ofereça ele como vantagem aí para o seu cliente que chega na loja procurando qualquer coisa, um ISO Filme, um aparelho de som. Ele, todo mundo precisa carregar o celular e tem agora uma solução bem profissional, desenvolvida no Brasil com a Valde, uma marca que a gente conhece, vocês já viram, né? Tem 17 anos que existe o grupo Almap e eles desenvolveram esse produto aqui. É uma coisa bem legal para você oferecer na sua loja de som. É isso aí. Boa. Bom, Adhemar, obrigado por você ter vindo até aqui para poder explicar, para falar um pouquinho mais sobre o USB Charger. Eu que agradeço pela oportunidade, Marcos. E quaisquer dúvidas, entre no site almap.com.br. Muito bom. Então, você que é lojista, está procurando esse produto para a sua loja, para oferecer para o seu cliente, entre em contato com os principais distribuidores aí do país. Se você é consumidor e chegou até esse vídeo, até esse conteúdo, procure na sua loja de som e de acessórios mais próxima. O pessoal da Tech Car, do grupo Almap, está sempre à disposição para atender vocês. Obrigado e até o próximo vídeo aqui na TV Automotivo.